Item 2, processo 48.5137, 2012 e 53. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentar os procedimentos relativos ao cálculo das cotas de custeio e de energia elétrica referente ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia, de que trata o submódulo 5.3 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. A Lei nº 10.438, de 2002, instituiu o PROINFA com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na produção de energia elétrica, privilegiando empreendimentos que não tenham vínculos societários, empreendedores que não tenham vínculos societários com concessionários de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica e visando também o aumento da participação de agentes no setor elétrico. O referido programa está dividido em duas etapas, sendo que a primeira tem como meta a contratação de 3.300 MW de capacidade instalada, igualmente distribuídos entre empreendimentos que gere energia elétrica a partir de biomassa, energia eólica ou que sejam caracterizados como PCHs. A responsabilidade pela contratação da energia elétrica gerada no âmbito do PROINFA é da Eletrobras, conforme dispõe a mencionada Lei nº 10.438. Tal lei também estabelece que todos os custos concernentes à aquisição de energia gerada pelo PROINFA, incorridos pela Eletrobras, inclusive os custos administrativos, financeiros e os decorrentes de encargos tributários, serão rateados por todas as classes de consumidores atendidos pelo sistema elétrico interligado, sistema interligado nacional, exceto os integrantes da subclasse residencial baixa renda. O decreto 5.025, 2004, determina que compete a ANEL regulamentar os procedimentos para rateio da energia e dos custos referentes ao PROINFA. Para tanto, fixam as diretrizes para esse rateio. A resolução normativa 127, 2004, estabelece os procedimentos para o rateio dos custos, bem como para a definição das respectivas cotas de energia elétrica do PROINFA, em conformidade com o disposto no referido decreto. Em 25 de setembro de 2012, a SRE emitiu nota técnica 342, contendo a proposta do submodo 5.3 do PRORETE a ser submetida ao procedimento de audiência pública. O relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, de acordo com a nota técnica mencionada, a 342 da SRE, as cotas de custeio do PROINFA serão estabelecidas em conformidade com o plano anual do PROINFA, chamado PAP, a ser elaborado pela Eletrobras conforme disposto no artigo 12 do decreto 5.025 de 2004. O PAP deverá ser encaminhado pela Eletrobras a ANEL para homologação até 30 de outubro do ano anterior ao de sua vigência, conforme determina o mencionado decreto. A CCE deverá apresentar a ANEL também até 30 de outubro de cada ano, informações do mercado contendo Consumo mensal médio e megawatt-hora de cada unidade consumidora representada na CCE, verificado no período de setembro do ano anterior a agosto do ano em curso. Outra informação é a alocação de geração mensal de empreendimentos de autoprodução e produção independente para a unidade de consumo correlatas, conforme regras definidas pela procedimentos de comercialização vigentes, verificada no período também de setembro do ano anterior a agosto do ano em curso. E também a relação de novos consumidores livres, novas unidades de autoprodução e de produção independente, que se conectaram ao SIN, cujo consumo tenha início entre setembro do ano anterior e agosto do ano em curso. Para o rateio das cotas de custeio, são consideradas as cooperativas de eletrificação rural, que foram regularizadas como permissionário de serviço público de distribuição, considerando que não estão definidas regras de compensação das diferenças de custos associados aos encargos setoriais que ocorrerem entre as datas dos reajustes e revisões tarifárias desses agentes, a exemplo da conta de compensação de variação de valores dos itens da parcelar, chamada CVA, que são mantidas como obrigação de recolhimento, sendo essas cotas iguais aos valores da cobertura tarifária considerada na definição de suas tarifas. As cotas anuais de custeio dos agentes, distribuidoras e transmissoras serão definidas conforme o seguinte procedimento. Calcular o valor em reais por megawatt hora obtido pela razão entre o custo total do programa em moeda corrente estabelecido pelo PAP e aceito pela ANEL, deduzidas as cotas de custeio das permissionárias para o ano de referência e o mercado total de consumo em megawatt hora, excluídos os consumidores atendidos via sistema isolado, os mercados das permissionárias e as unidades consumidoras classificadas na subclasse residencial baixa renda, para o período de setembro do ano anterior a agosto do ano em custo. Aplicar o valor obtido no item precedente ao mercado da concessionária de distribuição em megawatt hora, descontado o montante da subclasse residencial baixa renda, realizado no período de setembro do ano anterior a agosto do ano em custo, obtendo-se assim a respectiva cota anual de custeio. Também aplicar o valor obtido no item A ao consumo anual em megawatt hora para o período de setembro do ano anterior a agosto do ano em custo, relativo aos consumidores livres, aos autoprodutores e aos produtores independentes com unidade de consumo que estejam acessando a rede básica, obtendo-se assim a cota anual de custeio da concessionária de transmissão. As cotas anuais de custeio estabelecidas para o concessionário de transmissão representarão valores de referência, sendo a obrigação de recolhimento à eletrobras obtida pela aplicação da componente específica, TUSTE e PROINFA, ao consumo real dos consumidores livres, dos autoprodutores e dos produtores independentes, cujas unidade de consumo acessam a rede básica. Da mesma forma que as cotas de custeio, as cotas de energia elétrica para as cooperativas permissionárias não podem observar a simples proporção do mercado da cooperativa. Tendo em vista que o PROINFA consiste em um programa de compra de energia compulsório para preservar a isonomia com os demais agentes, são definidas as cotas de energia conforme o custo unitário dessa energia e o montante a ser recolhido por cada permissionário. para as cotas de custeio que serão pagas e que não possuem cotas de energia associadas, os novos consumidores livres que se conectarem ao SIM terão cotas de energia adicionais relacionadas ao consumo de cada unidade para o período entre setembro do ano anterior e agosto do ano em custo. E os novos autoprodutores ou produtores independentes que se conectarem ao SIM terão cotas de energia adicionais relacionadas com a energia consumida e não comercializada que excederam a geração própria para o período entre setembro do ano anterior e agosto do ano em curso. As cotas anuais de energia elétrica serão calculadas pela ANEL com base no total da energia contratada das usinas participantes do PROINFA, constante do PAP e aceito pela ANEL para o ano de referência, deduzindo a energia alocada às permissionárias e a energia adicional dos novos consumidores, dos novos autoprodutores e dos novos produtores independentes e distribuídas aos agentes cotistas na proporção do referido mercado, concluídas as unidades da subclasse residencial baixa renda. Ou do consumo de energia elétrica, no caso de consumidor livre ou autoprodutor ou produtor independente. Será considerada a respectiva cota anual de energia elétrica do PROINFA no cumprimento da obrigação de contratação para o atendimento à totalidade do mercado, das concessionárias ou das permissionárias de distribuição, conforme dispõe o Decreto 5.163, de 2004. Em síntese, a proposta do submódulo 5.3 do PRORET busca refletir a regulamentação e os procedimentos vigentes para o encargo do PROINFA. Ademais, observa-se na minuta proposta a uniformização dos procedimentos comuns aos encargos setoriais, em especial ao que refere aos procedimentos de cobrança. Nesse contexto, a proposta é que o requerimento de parcelamento de débito constante da Resolução Normativa 427-2011, que trata da CCC, esteja refletido também no submódulo 5.3 do PROINFA. Passa ao dispositivo do expulso do que consta do processo, voto por aprovar a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 4 de outubro a 5 de novembro de 2012 e pela publicação, no seu respectivo aviso, para colher subsídios quanto à elaboração do submódulo 5.3 do PRORET. E por disponibilizar na página da ANEL, na internet, a nota técnica 342-2012 da SRE e a minuta do submódulo 5.3 do PRORET. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu aprovar a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre 4 de outubro e 5 de novembro de 2012 para colher subsídios para elaboração do submódulo 5.3 do PRORET.